E aí galera, eu sou o Nobrega, beleza? Tô voltando aqui com Mafia 1 Remake, edição definitiva. Esse jogo foi lançado hoje. Fizemos uma gameplay inicial ontem, com o acesso, porque a gente fez a compra antecipada. Então nós vamos continuar o game aí. Ele tá muito bom, bem bacana mesmo. Então, continuar. Vamos lá. É isso aí. Temos que encontrar o nosso amigo lá, o nosso patrão, na verdade, agora. Ele falou que já tava meio entediado aí com o que tudo tava acontecendo. Galera, a gente tá seguindo aqui no game. Eu acho que essa aqui é a gameplay de número 3, tá certo? Vou deixar os cards pra vocês darem aquela conferida no início e no 2 aí, tá? Vamos seguindo aqui. A mesa de snooker... Desculpe a tardanza. Toma asiento. Hoje toca recaudar, muchachos. Tom e tu conduces. Polly e Sam se ocupan del resto. Gose de cantar. Hoje serão poucas paradas. O mês passado o motel nos deixou a derra. Assim que cobradle os interesses. Por supuesto que fim. Não uséis a força, a não ser que não haja mais remédio. Nuestros clientes devem entender o valor de nossos serviços. E quando os viven, verão a seu ángel. A seu ángel da guarda. Que seja Moreno o que parta piernas. Temos mais classe. Mas se nos devem, tendrão que pagar. Nos ocuparemos. Pídele a Ralfi um coche. Vale, jefe. É, vocês ouviram aí, né? Cobraram a galera. Mas não, assim, evitar machucá-los, né? Então, vamos lá, né? Vamos ver o que que rola. Vamos falar com o Vicenzo. O que que o Vicenzo tem pra gente aqui, Vicenzo? Espera uma calibre 12, uma shotgun dessa vez, viu? Nada de taco. Porra, velho. O cara vai me dar um 38zinho, um bulldog. Tá de brincadeira, hein? Caramba, hein? Ah, tá. Pra mirar ali. Ok, vamos lá. Tá, e as balas, filhote. Então, tá. X, recarrega. Para guardar a arma. Tá, e aqui guardamos a arma. Ok. E não se borre todo. O cara tá tirando, hein, mano? Tá tirando. Nós somos fera, rapaz. Nosso canal só tem jogo de tiro. Tá pensando o quê, Vicenzo? Vicenzo. Vamos lá, falar com o Pauli de novo. Tem mais um colecionável aqui. O que que é isso? Ler nota. Vamos ver o que que se trata aqui. Ah, é um jornal. De 29 de outubro, de 1930. Um ano desde a quebra. Galera, se quiserem dar aquela lidinha marota, dá uma pausa aí, beleza? Tá de brincadeira, né, o cara, né? Eu vou precisar arrombar o carro, velho. Você tá louco. O carro tá aqui. E o cara não conseguiu fazer uma chave pro carro ainda decente. Ou liberar a fechadura. Mas beleza, vamos lá, vai. É isso aí, ó. Os dois já estão aqui dentro. Isso é legal de dirigir, hein, carrão, hein? Opa, pra cá? Ih, caraca. Pra lá, pô. É, vamos ver se a gente sai aqui. Já aparece ali o nosso GPS. Já acionou a nossa rota ali, ó. Um drift aqui, maroto. Isso aí, dirige até a primeira coleta. Galera, nós estamos começando a fazer as coletas aqui. Temos que ser gentis com a galera, mas, de certa forma, não deixar de receber, certo? Ó o bondinho. Ah, não. Toda vez eu pego esses postos aí. Ah, dá licença, hein? Olha a buzina. Essa buzina é muito louca. Galera, eu tô curtindo demais o game. Sempre gostei dessa franquia. É, opa, opa. Ih, hu. Olha, não bati em nada. Como falei pra vocês, o Mafia 3, eu finalizei ele inteiro. Jogo muito bom, bacana pra caramba. Chegamos na primeira coleta aqui do dia. Hoje, dedica-te a aprender, Tom. Se tudo vai sobre ruedas, é muito fácil. Mas se for guerra, às vezes tem que improvisar sobre a marcha. Tu fíjate em mim. É. Ok, vamos lá, né? Falou que eu tenho que aprender como funciona. E entrei na padaria. E que, às vezes, quando as coisas correm tudo bem, beleza. Quando não, já viu, né? Acompanha o Sam. Já não é tão pequena. Cada vez é mais revoltosa, como sua abuela. Me alegro de ouír-lo. Al. De veras. E bem, como vai tudo? Algum gamberro te ha dado problemas? Não, não. Ninguno. Então, tens o dinheiro? O tenho atrás, em la trastienda. Irei. Tomy se encarga. Tu, quédate, onde te veamos. Ha sido um mês muito complicado, Sam. Me preocupava no tener suficiente. Então, eu tenho que coletar o dinheiro. Ó, os pães. Então tá, vamos ver, né? O que, né? Que eu tenho que buscar o dinheiro. Estranho, né? Uma senhora aqui, ó. Ih, rapaz. Colete. Eles não... Claro, ninguém, né? Fica contente em... Ih, rapaz. Ninguém fica contente em pagar proteção pra máfia, né? Mais um colecionável. Não sei. Parece que aqui tá tudo bem, né? A não ser que dê algum problema aqui no finalzinho, que parece que tá tudo em ordem. O que que temos aqui? Ler a nota. Carta do banco. Cara, o senhor Bertorelli. Esta carta é um aviso que o senhor não cumpriu com sua obrigação para com o empréstimo acordado. Esse valor é devido desde 15 de julho de 1930. Mas o senhor tem ignorado os pedidos de pagamento da dívida. É. O cara não tá na situação boa. Dá pra... É claro isso. E ele paga pra máfia, mas ele não consegue pagar o banco. Então... Sei, não sei, não sei. Terrível, né? Isso é bem complicado. E isso acontece muito nos dias de hoje. A gente vê em alguns estados aí. Não vou citar quais aqui. Mas... Beleza, né? Dirige até a segunda coleta. Estamos indo. É, o Tommy... Não é bobo, né? Ele tá vendo essas situações. Talvez ele nem concorde com isso. Mas é o jogo. Eles estão contando aí o que aconteceu, né? Os problemas que eles acabam tendo em algumas coletas. Aê, boa, boa. Tô ficando bom no volante aqui, hein, galera? De Chinatown. Olha, aquele carro ali é legal, hein? Parece uma vanzinha, né? É uma van, né? Vamos entrar aqui. Olha. Olha, nosso carro aqui é bom de drift, hein? Legal, legal. Então vamos lá. Ih, caraca, bati não. Temos que fazer a volta por aqui. Os trajes da galera, muito legal isso, né? Muito bom. Esses jogos assim me atraem bastante. Igual novelas de época, né? Ó, segunda coleta. Estamos chegando aqui. Legal, vamos lá, vamos ver. Espere pelo Pauli. Pô, até pra sair do carro a gente tem que esperar o cara, hein? Ah, ele vai entrar sozinho. E ele tá tenso. De vez em quando, necessita sua ración de lobo solitário. Le hace feliz. Tá certo. Parece que ele tá voltando, né? O que que é? Vaya, o sobrino de Eugene lo va a pasar muy mal. Quando o Pauli empieza, não para. Um dia fuimos a apretar-lhe las clavijas a un sastre de holman. Barulho, parece uma quebradeira lá pra dentro. Olha lá, ó. Não dá pra entender bem não, mas parece que algo ali não tá muito certo, né? A loja acho que vem porcelanas, né? Utilidades, alguma coisa do tipo. Dá pra gente ver nas vitrines, ó. E? Cara, o cara quebrou a loja inteira do cara ali, no mínimo. Porra. Ok, então, vamos lá. Dirija até a pousada. Vamos para uma pousada. Olha o caminhãozinho que legal. Ih, rapaz. O que foi aquilo? Deixa eu ver. Estouramos lá um hidrante, né? Trânsito aqui. Vou ter que cortar por aqui, né? Buzininha marota. Ih, caraca. Trânsito aqui, hein? Sim. Não parece tão difícil. A buzininha? A que te refieres? A ver, vosotros lo hacéis com naturalidade. No veo por que não iba a hacerlo yo. Qualquiera poderia hacerlo? Pauli e eu llevamos anos en estas calles. Tu llegas e a las primeiras de cambio, crees saberlo todo? Não me referia a eso, Sam. Não só llevas um dia, amigo. Aún não has visto nada de lo que hacemos, ni como lo hacemos. Vixi. É, tá. Opa. Sei que eu entro aqui. É, tá rolando. Meio que uma discussão aí entre o Tommy e o camarada aí. Parece que cessou aí a discussão aí, ó. A gente tem que ir até a pousada. Como odio as afueras. Tu odias todos os sitios. Sim, mas as afueras mais que nada. Porque este lugar tão alejado está em registro. Opa. Opa. É, tem bastante diálogo, né? Dá pra gente notar. É, um pouco difícil de a gente ler tudo ali e dirigir aqui, tá, galera? Mas aí, ó. Se vocês quiserem dar aquela pausa aí, tranquilo, tá? O carrinho aqui tá bem aqui, corre bem aí. Ó, ó. Caramba, que bacana, hein? Temos que fazer uma curva aqui, à esquerda. Aquele drift, tipo, maroto. Olha isso, que carro lindo. É o que o pessoal chama de, acho que, saibusa, né? Duas cores em cima e embaixo. Eu acho que é isso, hein, galera? Se eu tiver errado, me corrijam aí. Mas esse carro, lindo, lindo, lindo. Essas rodas. O jogo tá muito bom, muito bom. Essa já é a gameplay de número 3 aqui. E estamos seguindo ali para a pousada. Fizemos duas coletas aí pro chefão, né? Ó a igrejinha, que linda. Sempre tem, né, essas igrejinhas assim, em alguns locais, né? Principalmente interior, né? E como eu tava falando pra vocês, ó. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Compartilha bastante os vídeos aí com os amigos. Isso ajuda bastante a gente a manter o canal e a trazer conteúdo de qualidade aqui sempre, né? Beleza, ó. Parece que a gente tá chegando já ali ao local aqui que a gente tem. Ih, ó. Uma pousada, né? Chegamos. Será que aqui também é cobrança, não? Tá. Então eu tenho que ficar esperando aqui, é isso? Ha, no smoking. Não fume. Ele vai respeitar, vamos ver. Não vai respeitar, olha só. Ixi, o que foi isso? Ih, caraca. Gangster. Ih, rapá, o bicho pegou, hein? Ah, isso que eu ia falar. Cadê o Sam? Caraca, o Sam ficou lá, cara. E agora? Deixa eu ver o que eu faço. Aí. Estou armado. Arma carregada. Ahn, acho um jeito de entrar na pousada. Então por aqui não vai dar pra entrar, né? Tá. Não dá pra entrar. Ok. Nossa, amigo lá não tá muito bem. Vamos ver como é que a gente vai entrar aqui. Será que aqui dá? Pressione para se esgueirar. Ache um jeito de entrar na pousada. Acho que é aqui, hein? Tem esse aqui em cima, que a gente já conseguiu pegar ele. Vamos pegar essa... A gente consegue entrar aqui. Vamos ficar aqui, ó. De frente aqui, ó. Ah, meu. Tá de brincadeira que eu esqueci de recarregar a arma. Ai, recarrega a arma aí, cara. Rápido. Vamos recarrega aí, recarrega aí. Ó, mais um aqui com porrete. Vamos ver quantos tem ali. Ainda tá vivo ainda esse aqui? Não. Ó. Eu acho que tá vindo mais um ali. Eu tenho oito balas aqui ainda. Olha, parece que ele não tá vindo. Deixa eu ver. Tem um só ali. Deu um jeito nos capangas. Calma aí. Calma aí que eu tô... Tô aqui na manha. Esse aqui não tem arma. Esse aqui tá com porrete. Opa! Nossa, saí na hora, hein? Será que ele vem? Vamos ver se ele vem até aqui. Vem até aqui, camaradinha. Olha só, cara. Ele não vem. Não acredito. Vou ter que ir até lá. Caramba, hein? Caramba, hein? O que que temos aqui? Munição, né? Tem alguma... Tem algum kit de vida aqui? Não tenho. Tá, tudo bem. Vamos ver se aqui, se eu consigo... Na manha, peguei ele aqui, ó. É, ele não vai conseguir me atingir se eu não consigo atingir ele, certo? Agora, agora eu pego ele, ó. Boa. Boa, boa. Mais um. Munição que tinha aqui, a gente pegou, né? Então, ainda tem capanga por aí. Se tá falando ali, ó. Vamos ver aqui dentro, tem o que aqui? Nada pra coletar. Opa! Que isso, menina! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! LB, a gente troca de arma rapidamente. Eu tenho seis balas aqui, hein? Seis balas. Vamos ver se tem alguém aqui. O que que é ali? É uma sombra ali. O que que é isso? Ah, tá. Pensei que fosse alguém ali, mas não. Não tem nada aqui. Ó, cadê a galera aqui? Não se apresenta aqui, hein? Será que eles tão lá embaixo? Olha isso, cara. Um jacaré aqui. Temos um banheiro aqui. Um bocão. Tá, então eu acho que a gente vai ter que descer, hein? Deixa eu ver se eu abri todas as portas aqui. Essa porta eu não abri. Será que vai ter alguém aqui? Tá aqui já a parte de fora, né? Nosso amigo tá lá machucado. E o Sam tá por aqui, é isso, não? É, só que eu acho que ele tá na parte de baixo, hein? Vou ter que descer, hein? Descer e tomar um baita de um cuidado, porque eu tô meio... Olha lá, a minha vida ali embaixo, a barra de vida. Meio que tá pengando, hein? Tem que ser certeiro com essa shotgun aqui. Chegou no peito. Puxa abaixo. Aí, ó. O cara vai vir pra cá. Vai facilitar o meu trabalho. E você, amigão? Ah, vai ficar escondidinho aí? Tem um só, será? Uh, rapaz, tem um kit médico aqui, cara. Tá de brincadeira. Será que ele vai vir pra cá? Acho que não. Vai dar tempo de pegar o kit médico aqui, será? Aí, deu tempo. Minha vida praticamente... Tome. Tome. Tome, ó. Tome. Meu nome, Tome. Y, mudar de cobertura. Oh, legal isso aqui, hein? Escutei os caras falando alguma coisa ali, hein? Então, tem mais aqui, hein? Ó. Tem dois aqui dentro, hein? Opa. Tome. Esse aqui já tomou um já ali. Tá se debatendo ali. Vai levantar? Vai não. Cara, eu acho que eu tenho, pela minha contagem, eu tenho mais duas balas aqui. Então, uma, duas. Olha, deu tudo certo aí. Não, não vou trocar a arma, porque... Apesar que eu tô sem munição, né? Então, vamos trocar aqui. Vamos ver. Trocar revólver de serviço. Não sei se isso influencia em alguma coisa. Mas, a gente tem que dar uma olhada por aqui. Tá chamando ali, mas espera um pouquinho, amigão. Espera um pouquinho. Vou dar aquela olhadinha marota, se tem alguma coisa colecionável aqui. Se tem alguma coisa pra gente pegar. Parece que aqui nada. Então, tudo bem. Vamos ver como é que ele tá lá, o Sam. O outro tomou um tiro na barriga ali. Tá meio capengando. No mapa, eu não consigo ver nada colecionável pra pegar, não. O Sam deve tá aqui. Será que tem alguém com ele aqui? Opa. Ah, também balearam ele, cara. Olha isso. É. Se não é o Tommy aqui, o bicho... Apesar que a gente não sabe ainda se vai ter uma perseguição. Ué. Tá rolando aqui. Levou a grana. O cara levou a grana, velho. O cara saiu com a grana. Vai, vamos, vamos, vamos. Vambora, o cara tá com a grana. Prossiga e pegue o dinheiro. Cara, mas como que eu vou fazer isso de carro? Eu não tô lembrando... Tá. Tá, tá. Eu não lembrava como que a gente fazia isso. Será que é segurança? Ah, são segurança, cara. Olha isso. Tá, beleza. Opa. Ok, ok. Pronto. Esse aqui já deu PT. É, mas já chegou um em seguida. Olha lá. Já chegou um em seguida aqui. Vamos ver se a gente consegue tirar esse aqui também da área aqui, né? Ó, aquele lá já era. Bateu sozinho ali. Sei lá o que que ele fez. E aqui nós temos que... Ah, não, 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 cara. Não faz isso. Acredito. Pô, eu bati o carro ali. Eu já tava bem pertinho lá do camarada ali. Não sei o nome dele. Será que eu pensei que ali a gente ia quebrar aquela árvore lá, entendeu? Não foi isso que aconteceu. Tá parando o carro, será ou não? Tá, não sei se ele tá parando, mas... Hum... Avancei demais aqui. Corri tanto ali que... Ó, parece que ele vai ter que parar, né? Esse carro não vai gritar pra sempre, né? Aí. Parou? Parou, vamos descer. E aí, amigão? Ah, o cara já tá... Já era pra ele. É, meu, o bicho pegou aqui. Capítulo concluído, mais um. Capítulo concluído, rotina comum. Galera, seguinte. Compartilha os vídeos com os amigos. Deixa esses likes marotos aí. Compartilha nas redes sociais de vocês, entendeu? Ativem o sininho. E se inscrevam no canal, que ajuda a trazer conteúdo de qualidade sempre. Como esse aqui. O jogo tá bacana demais. Nessa gameplay de número 3 aqui, foi adrenalina. Tive que entrar na pousada. Salvar os dois amigos lá. A gente matou vários capangas aí. Beleza? Vou finalizando por aqui e a gente vai voltar. Com o gameplay do jogo, na série aqui. Do Mafia 1. Edição definitiva. Remake. Beleza? Isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!